É isso que acontece nessa Câmara, esse é o nível que acontece e é isso que acontece. Olha aí, filma aí, mostra aí pessoal, mostra por gentileza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o nível que acontece nessa Câmara, é isso que acontece nessa Câmara. É isso que acontece nessa Câmara. Então pessoal, infelizmente a política que tomou conta dessa cidade é desse tipo. Eu não falo coisas que não são colocadas a mim. Presidente, por gentileza, controle a sessão, presidente. Por gentileza. Por favor, senhores vereadores, mantenham a calma. Quem fala, tem que escutar depois. Fala o que não quer, ouve o que não quer. Saúdo aqui ao secretário Fábio Mendonça, que sempre respeitosamente dirigiu as palavras a mim. Tem pessoas boas na base, na oposição, em todos os lados. Eu peço que o próprio secretário instrua os vereadores. Tchau, tchau.